José Eduardo Bogorne Bogorne Por que é isso? Porque antigamente meu cabelo era desencaixado Ainda é Dezesseis Que patrocínio você tem? Vai off street town Na ZM, no centro Na Sombé Prestige também Era local de lá Oito anos Por que você anda descanso? Ah, porque eu gosto Tem que me esforçar e me dar bem Quer agradecer alguém? Ah, agradecer meus pais Minha mãe Meu pai não 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 Tchau. 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 Tchau.